Esse aí é o Café 785, lavoura de 6 anos, tratada de forma agroecológica, tá? Aqui tá mais ou menos mil metros de altitude, café quase que orgânico. Esse aqui é o nosso café das matas, café das montanhas de Minas. A lavoura me impressionou bastante, por eu não usar agrotóxico, eu fiquei bem impressionado com a carga de café da lavoura esse ano. Então é isso. Vamos ver o que o mercado do café tem pra gente esse ano, né? Vamos esperar. Vamos ver o que o mercado do café tem pra gente esse ano. Vamos ver o que o mercado do café tem pra gente esse ano. Vamos ver o que o mercado do café tem pra gente esse ano.